Que deu tanto amor ao mundo que deu o seu Filho Nigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é o salvador do mundo? Jesus! Isso! Vamos cantar então? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralala, meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me as calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Todo dia, o João do Marinho, todo dia, o João do Marinho. Todo dia, o João do Marinho, na Galiléia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. E matar a Galiléia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. E matar a Galiléia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. E ali sentados comeram peixe assado. E ali sentados comeram peixe assado. E ali sentados comeram peixe assado. E matar a Galiléia. Se o Espírito de Deus se mora em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se mora em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se mora em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se mora em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se mora em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Glória a Deus! Glória a Deus!